Uma piada da animação Os Simpsons não será mais utilizada. Em um episódio recente, Homer Simpson declarou que não vai mais estrangular o seu filho, Bart Simpson, como fez em episódios anteriores. Esta nova mudança da animação da Disney gerou burburinho e dividiu opiniões na internet. Em uma publicação feita pelo site Omelete, um internauta comentou Não demorou muito para que outros internautas respondessem este comentário, em tom de ironia e deboche. Realmente a nova geração vai sentir falta de ver um pai estrangulando o próprio filho. Que pesadelo, galera! Outro internauta comentou Guerras, meio ambiente sendo destruído, corrupção. Mas o problema do futuro realmente é o Homer parar de estrangular o Bart. Com certeza! O futuro está no Homer continuar estrangulando o Bart no desenho. Todo o futuro da humanidade depende disso. E eu achando que o problema era a guerra em Israel. Obrigado por mostrar o que realmente importa para o futuro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!